Minha palavra no fim das contas era Fireworks esse tempo inteiro Desculpa quebrar o suspense pra vocês Mas fogos de artifício O espetáculo ao céu aberto Que foi popular durante séculos Onde recipientes repletos de químicos compostos pra fazer cor, barulho e fumaça Na hora da detroração existem Eu evitei a parte do existem Mas você sabia que fogos de artifício não fazem aquele barulho naturalmente? Aquilo é o resultado de compostos feitos para fazer ele soar daquele jeito Que incrível Aqui também tem conhecimento e cultura Na verdade eu só precisei ler então Aqui tem tradução também Mas é, ganhamos knowledge Não é o que eu preciso ainda Eu quero a todo custo Kindness Vocês sabem que eu tô atrás de Kindness Há muito tempo Então é por isso que nós vamos ao Redline District agora Pra poder Como vocês sabem Falar com a Shihai e tudo mais Na verdade eu poderia potencializar isso mais ainda Porém Eu tô com um objetivo aqui Eu vou explicar uma coisa pra vocês antes Ahm Nós já podemos fazer o Confidence com o Sojuro Porém vocês tão vendo ali que não tem o upzinho na tela Mostrando que nós vamos subir de nível com ele Se a gente falar com ele pra subir o Confidence O que significa que Diferente da Shihai e do Mishima Nós não iremos subir o nível do Confidence com o Sojuro Igual com o Raya por exemplo Nós iremos ganhar Affinity Points Porém Com a Shihai no nível 5 Nós liberamos a Lucky Reading Para os Affinity Points Que nos permite Fazer exatamente a mesma coisa que faz no Templo Maid Que é Subir o nosso nível sem Ter que falar com a pessoa diretamente A grande vantagem da Shihai comparada ao Templo É que nós fazemos de graça Sem perder nosso tempo Nós ainda pagamos 5 mil yen Mas nós não gastamos o tempo fazendo isso E não só isso Mas se você fizer com o Persona da Arcana específica Equipado Você terá mais bônus ainda Então como eu quero aumentar o do Sojuro Eu quero pegar o Beeriff aqui Porque ele é da Arcana Hero Fence Que é a Arcana do Sojuro E eu vou falar com a Shihai Isso deve nos dar Ponto suficiente Para poder Sair com o Sojuro E aumentar o nosso Confident Vocês se lembram que Não estava aparecendo o Upzinho Com ele no mapa Não é? Bom Vamos pedir aqui o Affinity Reading Para o Sojuro Isso deve ser o suficiente Cara Eu estou com a missão De não gastar Esse dinheiro que eu tenho Eu vou ganhar todo o dinheiro que eu preciso Com o emprego Com o meu trabalho de meio período E Até o próximo Palace Eu não vou vender nada Que eu ganhei no Palace da Futaba Eu quero manter esse dinheiro Aprender a ser um adolescente econômico Eu não sei se eu vou me dar muito bem nisso Mas Conseguimos ler ali a mensagem dela Dizendo que talvez A gente consiga aprofundar Nossos laços com o Sojuro O que significa Que deu certo E só para vocês verem Antes não tinha o Up Agora Nós temos o Up do Sojuro Então É Você talvez não Perceba que Aumentou o nível dele Porque não apareceu as notinhas E tudo mais De ganhar Affinity Mas nós de fato ganhamos E graças a isso Nós podemos agora sair com ele Uma coisa é muito importante Esse cara É muito chato com Affinity Points Então Você vai querer fazer isso muitas vezes Principalmente no início do seu Confident Então É Ele vai precisar de ajuda aqui no café Eu acho que eu posso ajudá-lo Eu vou combar um pouquinho também Agora com o Bariff E eu poderia maximizar ainda mais O Kindness Que eu vou ganhar com o Sojuro Se eu tivesse dado o Lucky Reading Também pra Kindness Mas eu acho que não precisa Estamos indo bem E acho que seria too much Com o tempo que a gente se apressar tanto assim Bem Ok Hoje nós iremos tentar fazer Uma xícara de café Desde o início Apenas escute o que eu te disser Esses graus aqui são colombianos E Eles estão mais ou menos tostados Ah E não deixe a água ferver Por muito tempo Você vai ficar bem Eu estarei aqui o tempo inteiro Ok Será que Fomos aprovados Nada mal Mas eu acho que qualquer um Poderia fazer um trabalho Tão simples como esse Já um blend Por outro lado É uma história diferente Misturar os grãos De uma forma aleatória Não vai se levar A lugar nenhum Isso porque A acidez E o sabor Do café Fica dependendo Da quantidade de grãos Que tem nele É bem profundo Não é? Conte-me mais Oh Alguém está interessado Se você realmente Tem interesse nisso Sinta-se livre Para fazer as combinações Que quiser Ah Mas Não ponha as mãos Em grãos caros Entendeu? Agora nós vamos aprender Curry Tem uma coisa Em especial No seu sabor A verdade é que Alguns gênios Da ciência Conseguiram Um perfeito combo Para os temperos Para combinar Com o meu café Alguma coisa Da quantidade Sabor Não tem uma fórmula Certa para o sabor Mas É muito bom Enfim Nós não economizamos Quando o assunto É comida Temos que fazer Os nossos clientes Gritarem um Uou E aqui é uma loja Pequena Afinal Então a satisfação De cada um É o que me faz Continuar Você? Eu já não te disse Que eu não tenho Dinheiro antes Olha só Para esse lugar Você está vendo Algum cliente Por aqui Oh Você não precisa Esconder de mim Sakura-san Você deve ter Bastante dinheiro Guardado Da sua época Trabalhando no governo Você está cuidando Desse seu empregado Aí também Não é? Só queria que você Me mostrasse um pouco Da sua gentileza Aqui Você não for Comprar nada Então Poderia por favor Ir embora Eu estou esperando Uma ligação importante Então Eu não tenho tempo Para ficar conversando Com você Eu não me importo Dessa ligação Eu posso ficar aqui Com o seu amiguinho Conversando Enquanto você espera ela Mas o que acha De nós começarmos A conversar Enquanto você espera ela? Ou seria muito Inconveniente Para você? Ah Bem Parece que sou Jutanha Puros O que eu faço? Ah Eu tenho que correr Ou então posso Chutar a bunda Desse cara Para lá Ah Não Talvez ele é só Ligar para ele E ajudar ele com isso De forma discreta Oh Aqui está a ligação No serviço social Que eu estava esperando Eles fazem muita questão De saber Se esse moleque aqui Não está mentindo Eu me encrenco Se quer que eu te apresente A eles Oh Ah Claro Eu tinha me esquecido Que eu tinha coisas Para fazer Eu volto aqui Mais tarde Ah Que conveniente Não é? Eu não tenho nada De melhor Para fazer Não Acho que é melhor Eu explicar logo Ele pode tentar Parar aqui Enquanto eu não estou Na loja Aquele homem É um velho Conhecido meu Que Está com um problema De dinheiro Agora Ele pode parecer Amigável Mas Não caia na dele É tudo uma atuação Mas eu vou te falar Eu estou surpreso Com o quão rápido Você foi Para Inventar aquilo De ligar para mim Você salvou minha pele Obrigado De nada Sonjiro É sempre um prazer E sim Nós estávamos no nível 4 Não no nível 5 Que é o nível que loca Mas eu não queria Perder meu tempo Fazendo affinity reading Com ele Eu tinha mais coisa Para fazer Então Whatever De qualquer jeito Nós subimos o nível agora E é o que importa Estamos bem De conforto com ele Ainda assim Por que você se mete Tanto no problema Dos outros É mais fácil Ficar longe Do caminho De todos Eu acho que você É só esse tipo De pessoa Não é Oh Já está na hora Eu denunciaria ele Para a polícia Se ele não tivesse Ligações com ela Oh Ah Não Deixa pra lá Enfim Era só isso Que eu queria falar Por hoje Vai estudar Ou Fazer seu walk Valeu soldier Yeah Conheço ganhos demais Kindness Se eu tivesse aumentado O meu boost Com a Shihaya Teríamos ganhado Um pouquinho mais E Nós estamos muito perto De pau Kindness Cara Eu sinto isso Na verdade eu sei disso Mas Ei Jack Eu estou aqui embaixo Mas eu fiquei com preguiça De subir as escadas Mas por hoje Eu não queria te envolver Em nenhum problema Meu Relaxa Eu provavelmente Não tenho que dizer isso Mas se aquele cara Aparecer aqui de novo Enquanto eu não estiver Apenas Tente ignorar Tudo bem Apenas Deixe ele fazer o que quiser E vá cuidar da sua vida Tá legal Ótimo O que quer que ele diga Não deixe isso Te afetar De jeito nenhum Se ainda está Sobre condicional Então Tenta não inventar Uma cena Tá legal Eu estou confiando Você com isso Boa noite Tchau Tchau Sojiru Cara como eu gosto Do Sojiru Eu nunca esperava O que aconteceu Com a mãe da Futaba Seria conectado Com esses incidências Na cidade Nós não podemos deixar isso Deixar Apenas 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 Esse escândalo Tem o mesmo poder Como nós Eles estão Trigando As pessoas Menta Deixar Se eles realmente existem Quem pode Estar Apenas Apenas Nós Essa Oi Oi Ei Bom O que está acontecendo? Próximo. Estamos indo para o aluno. Apenas os três de nós. Claro. Não só pode sair agora, mas o seu mar é quase terminado. Temos que fazer algo. Eu pedi especialmente para sushi. Você deve ser orgulhoso. Este lugar deve ser super delicioso também. Sushi? Me dá com você! Eu não consegui comer o sushi de sujeito na última vez, lembra? Mano, essa coisa nunca parla de meia, não é? Não há como eles nos deixam com um gato, né? Sim, desculpe. Mas tem que ser um não. Eu me sinto muito desculpe por isso, mas... Bem, eu acho que não me importo trazer um pouco de sushi para casa. Ele me conhece tão bem! Vamos ver. Eu quero um pouco de gordura, gordura, salmão, anago, e... E... Oh, você vai poder lembrar tudo isso? Você pode querer tomar as notas. Então, como é? É bom? Hum, não se esqueça! Não se esqueça de se desculpe. Não vai tomar as notas. O que eu te disse? Beleza de tia. Saúde! Oh, saúde! É assim. Que joia ocupada. Que joia, sua mãe e eu costumava comer muito. Isso traz lembranças. Eu me esqueci de também. Isso foi perto. Eu pensei que eu ia morrer! Bem, hora de resumir. Você ainda vai comer? Ah, eu estou toda feita. Eu coloco a tia. Que coisa é? Eu vou usar o restante e então pagar a billa. Veja, por favor. Vem logo! Quando eu saí na escola, minha mãe e Sojiro me levam para comer sushi para celebrar. Esse sushi foi tão bom. Hoje também foi muito bom. Eu espero que os três de nós possamos voltar de novo. Quando devemos fazer isso de novo? Eu gostaria que ela poderia ter tido o sushi hoje também. Eu quero descobrir o que aconteceu com a mãe. Eu não me esqueci do cara que fez o seu descanso mental. Então, você melhor me ajudar. Eu vou sair. 120.000 Yen? Você está brincando, certo? Parece que não vamos ter sushi para ir. Aquele sushi estava uma delícia. Nós nem conseguimos guardar a quentinha para o Morgana. Se ao menos o Sojiro tivesse mais grana... Então, é por isso... Eu sinto muito morro, né? Tem um lugar que eu também quero ir... Ah... Que não tem nada a ver com sushi. Você vai fazer alguma ideia de onde é? Ah... Uma loja de ramen? Um restaurante de ramen? Oh... Limpar o estômago de sushi com ramen? Ah, parece ser ótimo, mas... Não. Podemos ir em outra hora. Eu quero ir para Akihabara. Eu quero comprar jogos lá, mas... Eu estou sem estar aqui sozinha. Você pode ir comigo. É claro que sim! Valeu, você é bem legal. Ok... Ah... Está meio tarde, então vamos logo. Eu sei como ir para lá de trem depois do que a gente... Depois do que a gente... Depois do que a gente... Depois do que a gente fez para a praia, então... Deve ser de boa ir para lá. Eu vou estar te esperando. Meu Deus, é. É melhor nós irmos logo. Fui com tanta pressa que até cortei a fala do Mona. Mas, finalmente! Akihabara! Ah! Como eu amo esse lugar! Vamos lá. Ai, cara... É um sonho de todo, Otaku. Finalmente chegou esse dia. É isso onde devemos estar nos reunidos? Ela não está aqui? Prova de vermos. Vocês estão todos por si mesmo? De onde viste? Eu... 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 Ei, por lá. Você fugiu de casa? O que está acontecendo, garota? É... Que está acontecendo, garota? Eu... 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 Você não tem que ir para o jogo de mim mesmo. Eu sou uma falha. Futaba. Mas eu estou bem fora, só que é com ele. Ele é algum tipo de item de chave? Por favor, seja meu item de chave. Eu vou tentar melhorar a navegação se você quiser. É só uma figura de conversa. Eu quero que você me ajudasse melhor a ir fora. E em volta, eu vou trabalhar mais difícil como seu navegador. Como é isso para um bom negócio? Nós também nos impressionamos com as habilidades de entel de fãs de fãs de fãs também. Nós também sabemos que isso seria impossível se você tinha um hacker de fãs de fãs. Quem estava fazendo isso? Eu sou você. Você é eu. Você tem um novo vã. Você será uma vãs de fãs de fãs que se rompe suas caixas de fãs. Com a birth da Hermit Persona, eu tenho obtido os vinhos de fãs que levarão a liberdade e no poder. Com a birth da Hermit Persona, eu tenho mais de fãs que levarão a liberdade e no poder. com a birth da Hermit Persona, eu tenho mais de fãs que levarão a liberdade. Vamos, vamos. Vamos! Vem de volta. Onde você é? Akihabara. O que? Isso é incrível, Futaba. Eu... eu acho. Eu espero que você possa manter isso. Talvez você pode ir para a escola de algum dia. Sim. E agora é só questão de tempo Pra vocês ficarem enchendo o saco Pra fazer o confidence da Futava Cara, a taxa de aprovação Tá insana Mais de 60% agora Ah, você tá me deixando com vergonha Eu não tava falando de você Não, mas isso definitivamente é graças a Futava selecionando média Tá vendo? É um pouco assustador O quão forte estamos num momento De influência e tal Eu diria que é encorajador, dependendo de como você encara Não é não? Mano, essa é a motivação perfeita Tá todo mundo com tantas expectativas E nos fernotivos Nós temos que responder a essas expectativas Além de tudo isso Esse caso acabou dando mais luz Para algo mais importante Está falando daquele criminoso Bem, eu suponho que a esse ponto Nós podemos nos referir a ele Como o responsável por trás das paradas mentais Ele é quem matou a minha mãe Não podemos deixar ele livre Vamos falar mais detalhes agora sobre isso amanhã na escola Ah, é Amanhã voltam as nossas aulas Sem sushi pra mim Ai meu Deus Futava Mas que gente é terrível Calma, mano Não tem como ficar pior Podemos receber o SMS do Mishima Os fernotivos são incríveis E eles estão muito populares agora Tem um monte de gente acessando o fórum também Enfim Eu estava pensando em como eu poderia fazer O uso da popularidade de vocês E eu decidi adicionar uma nova função ao website Ah, uma nova função? Você quer saber o que é? Ela vai enviar o desejo das pessoas diretamente pra vocês Wait, what? Você é louco? Eu espero que esteja ansioso Cara Vai ser muito pedido Era bom você ficar com isso Porque você não tem nada pra fazer da sua vida Eu não acredito que Eu tenho que deixar o Japão logo numa hora dessas Pera, você vai embora? Sério? Você não sabia? Tá quase na hora das nossas férias Da nossa viagem à escola Quer dizer De qualquer forma Eu estou ansioso pra essa nova função Espero que você também esteja O Mishima não vai embora Nós é que vamos Viajar juntos Enfim Eu vou salvar aqui porque Uma coisa que eu quero fazer Eu tenho quase certeza Que nós não vamos upar o nosso Kynes Mas só por garantia Eu quero Confirmar isso aqui agora Porque Nós estamos muito perto Estamos muito perto E na minha jogada de teste Antes de fazer esse vídeo Eu Não consegui upar ele Mas eu fiz uma Eu fiz uma coisa que eu não fiz Aqui na gravação Então nós estamos um pouquinho mais perto Aqui na hora da gravação Eu ainda não acho que a gente vai upar Mas de qualquer forma Vamos tentar aqui subir o Kynes E Seja o que for Se eu não subir o Kynes Eu provavelmente iria só Muita meu guts Vendo um filme Mas Não né Eu não sei Não Oh é Foi quase A gente está muito perto Provavelmente a próxima vez Que eu chamo Mental Charm O Kynes Vai ser quando a gente vai subir Então Eu vou deixar Eu vou manter E Uh oh É aquele velho de novo Listen up inmate Our master wants a word with you It seems you formed a contract With another new ally This is the owner Of quite a different type of power It will help guide you all To further heights as thieves Worry not You are steadily Approaching the realization Of your goal This is not necessarily To prove so But I shall increase The number of personas You can hold at once From here on Your tale Will make great progress Hone your powers Even further And prepare for the time That will soon come I expect great things From you All right Until we meet again It is time inmate Return to your world Mornin' Mornin' And says she's going to Shift to living A morning person's life A healthy mission Starts with a healthy lifestyle Mission? And on to breaking news In regard to the so-called Phantom Thieves events That have been a hot topic Among the general public The Prime Minister Held a press conference At his official residence To address the problem The government acknowledges The current rumors Of a group called The Phantom Thieves We are currently Confirming facts With the police And wish to deal with it In an appropriate Even the Prime Minister Is talking about The Phantom Thieves? They're allies of justice After all They change hearts, huh? I wonder if it's true Looks like we're finally Being recognized Across the country Even though you have ambitions You remain cool, hmm? I bet you stole that from me Let's find clues on that case As soon as we can, too And resolve it ourselves For Futaba's sake, too You two really get along, don't you? You're going to be late If you don't get going soon Good luck on your student duties The age group with the most belief In the Phantom Thieves Seems to be teenagers We've even received messages About how the Phantom Thieves Are all students talk about these days Do you know about them? They're the only thing My daughter speaks to me about She's been glued to this Fan site thing I thought it was just An ordinary website Lately, they've added A polling feature To ask who you'd like to see Have a change of heart Given people's height and expectations It's been receiving a lot of votes Maybe I should go vote For our company president Change his heart So he'll raise our salaries Sounds pretty good, doesn't it? Acho que algumas coisas nunca mudam De volta às aulas Finalmente Yuppie Eu nem acredito que as aulas já voltaram É, nem eu, cara Mas Não é como se eu tivesse feito nada Nessas férias de verão Eu só fiquei em casa Jogando jogos online Mas não tinha nada Que você podia fazer também Com os Phantom Thieves Arrasando por aí Os hackers e Mad Também por todo lado Ah, foi demais Uau O único traduzido isso direito Mas Todo mundo online Estava esperando O prazo acabar O pessoal ama os Phantom Thieves Falando nisso Você Viu o site recentemente? Eles botaram um montão De coisas lá Novas Incluindo uma opção De rank De Pessoas que você quer Mudar o coração Espera O Mishima fez isso Ele não falou pra mim Isso é irado Segunda Terms já começaram Eu acho isso Todo ano Mas Não é Vácaria Não é muito curta? É como Sempre acontece Quando você se acostumbrou Uma vida sem escola E Então Eu acho que Temos algumas coisas divertidas Esse ano Tá Vamos começar Vamos pra Vamos ver Vamos Justiça De volta de vacaixão Mas Vem Ela Dois Jardim Jardim A Diz Certo Você Estudas Estou 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 Deixem-se que nenhum de vocês cortam muito, ok? Ok, desculpe-se. Isso conclui o quarto de casa. Uma jornada de escola, né? Eu acho que nós não poderíamos actuar como phantoms... Takamaki-san! Você pode falar inglês, certo? Basicamente, sim. Isso é incrível. Eu moro lá, então não é nada tão especial. Ei, se há algo que não estamos certos em inglês, podemos perguntar sobre isso? Hã? O pessoal na minha sala não para de falar dos Phantoms Thieves. É o mesmo pra vocês aí também. Cara, a parada tá ficando séria. Enfim, agora que começou o novo semestre, a gente tem que fazer outra reunião de operação. É, nós temos, né? Ah, isso pode ficar pra depois. Eu meio que tenho que sair com algumas pessoas. Oi, o que? Turner-san, por favor compareça à sala dos professores. Turner-san, por favor compareça à sala dos professores. Aparecia a Kawakami. O que será que ela quer? Eu não sei, mas eu estou pronto para dar a ela. Desculpa. Desculpa te chamar aqui na sala, mas... É sobre os pais do Takassi. Ou melhor, os guardiões do Takassi. Eu contei para eles que... Eu não irei pagar mais um centavo. E que eu estou abandonando meu emprego de meio perdido também. Ai, eu vou poder me dedicar totalmente a ser uma professora. Não importa o que digam, eu não vou voltar atrás. Então, valeu por me dar todos aqueles conselhos. Eu só achei que você devia ser o primeiro a saber. Que legal, cara. A senhora Kawakami tem um convidado aqui que quer falar com você. Eles são os pais do Takassi. Wait, what the? Eles estão aqui na escola? Uh-oh. Shit. Quanto tempo você pretende nos fazer esperar? Tch. Ele de novo. E aí, galera? Nós estávamos meio que conversando aqui. Vocês meio que nos atrapalharam. Ah, mas que rude. Acha que o aluno é tão bom quanto a professora. Obviamente falta educação para eles. Você achou que só ligar e falar pra gente que não ia mais nos pagar e ia adiantar? Quem você pensa que é? Você sabe. É o que eu decidi. Pelo bem do Takassi. Eu vou me certificar de que não vou deixar mais nada sem acontecer com nenhum outro aluno como... Você então está tentando se livrar da sua responsabilidade? Eu aposto que você nem se importava com o Taiki. Como você ainda dá aula, talvez você devesse mesmo ser denunciada ao conselho do telar. Mas se eu ia gostar disso, uma professora que fez o seu aluno morrer iria ser um grande escândalo. Eu não vou fugir ou me esconder mais. Eu vou gastar todo o meu tempo pra cuidar dos meus alunos agora. Se você quiser tomar ações legais, então vai em frente. Tanto faz. Eu vou continuar dando aula de qualquer jeito. E eu decidi que esse era o melhor para eu poder me desculpar com o Takassi. Pagar dinheiro a vocês definitivamente não é a solução. E junto com o processo, talvez eu devesse falar sobre o seu outro segredinho. Você sabe sobre... Seu trabalhozinho como uma prostituta. Como você? Ah, então eu estava certo, não é? O quê? Digo, aquela quantidade de dinheiro que você nos pagava, com certeza não vinha do salário de uma professora. Então, você quer mesmo levar isso para a justiça? Por favor, pare. Ah, uma professora que trabalha na indústria do sexo? Certa acabada, mulher. Mas que pena você achar que poderia simplesmente abandonar esse caso do Tak e deixá-lo para trás. Agora você sabe o que fazer, não sabe? É bom você nos pagar. E não pense em ligar de novo falando que vai parar de mandar o dinheiro. What the fuck? Eu acho que... Eu não posso me demitir do meu trabalho de meio período, afinal... Não! Você não pode desistir agora! Você tomou uma decisão! Eu sei! Mas... O que que eu tenho... O que que eu faço? Caramba! E quantas fantasmas? Será que eles iriam me ajudar? Não. Isso é impossível. Aquela que eu me parece que está sofrendo bastante. Preciso fazer algo por ela. Não posso mais continuar assim. Legal. Qual o nome deles? Quem? Os Takássens? O marido se chama Toshio-san e a mulher é Hiromi-san. Ha! Eu jamais me esqueceria desses nomes. Eu envio dinheiro para eles toda semana. Isso é motivo de rir usar aquela cara, mas eu te entendo. Espera, por quê? Você não pretende fazer nada, não é? Por favor, não! Uma professora da Shunji pedindo ajuda para os Fetotifes seria horrível! Me desculpa! É sério! Eu fiquei tão ansiosa para contar o que eu tinha decidido e então... Acabou desse jeito. Apenas esqueça tudo, tá legal? Se você parar para pensar, eu só voltei para onde eu estava. Eu acho que eu nunca vou conseguir mudar. É. A aula está quase começando. Eu tenho que... Eu tenho que fazer algo quanto a esse alvo da Kawakami. Ok. Nós já temos o nosso alvo. É só irmos para o Mementos. É só irmos a- somewhere. É só irmos a fazer uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Não teria necessidade de nos permanecer em uma forma tão questionável. Ei, nós não estamos fazendo isso para se sentir, sabe? Ser desconhecido é o aluno de ser um fãntome. Mas, considerando o hype agora, vai ser um grande negócio se retirarmos! Não há realmente dúvidas sobre esses casos de descanso mental? Se eu me lembro certo, não era a irmã Nijima que investigava isso? Sim, eu posso chorar e perguntar sobre isso. Mas ela vai me dizer que me faça o meu próprio negócio e me faça com medo. Se você não pode perguntar, você quer apenas extrair esses dados? Ela tem um laptop pessoal ou algo? Não me diga... Eu posso lhe dar um dispositivo de descanso com meu especial gênero em cima. Apenas colar esse bebê e ele vai clonar o fãntome interno. Ele vai até passar o password OS. Apenas colar o fãntome interno em sua laptop. Você pode fazer isso? A senhora traz sua laptop de casa às vezes. Mas... Eu não estou confortável em ir tão longe. Oh! Futaba vai fazer algo incrível de novo? Você está com medo de ver como a sua irmã realmente sente? Não! Claro que não. Tudo bem, eu vou fazer isso. O que? Eu estava em uma revista de tabloid? Mas eu dei uma ordem de descanso com o caso do Sr. Kamoshita. Por favor, espere! Por favor, dê-me um pouco de tempo! Eu vou encontrar evidências sobre os fãntomes, com certeza. Eu não poderia ter feito isso tão longe, se não fosse para sua assistência, senhor. Então, por favor... Por favor, deixe-me... Não! Não! E parece que nós temos um novo alvo em mente. Bom, não temos ainda o nome dele nem nada, mas já estamos atrás de um e é isso que importa. Enfim... As coisas estão começando a andar melhor para o nosso lado e... Os hacks estão insanos! Sim! Apenas olhe em um momento e tudo muda completamente quando você pisca. É tão difícil decidir quem nós vamos atrás. Eles estão flodando o site! Nós podemos pegar quem nós quisermos. Devíamos esperar agora. Com certeza as coisas vão se esfriar com o tempo. O mais importante... Como são as coisas com a Makoto? Ah, minha irmã ainda não chegou. Ela pode não aparecer sequer hoje à noite. Cara, só de pensar no quão maneiro seria se pudesse escolher nosso alvo melhor... É verdade, mas... Vocês não estão... Levando isso muito... De boa... Toda a pressão está sob mim aqui. Ah... Eu confio em você, Makoto. Ah... Até você, Jack. Fazer o quê? Vamos deixar isso para a Makoto. Eu tenho certeza que ela será capaz de tirar ela. Eu tenho certeza que sim. Eu jamais duvidaria da Makoto, Mona. E bom, pessoal... Eu acho que por esse episódio já está de bom tamanho. Nós fizemos bastante coisa com o pessoal. Eu mal falei nesse episódio, para falar a verdade, mas... Temos um alvo para a Kawakami. Isso é bem importante e... Continuamos o nosso Confidence com o Soldier também. Nas partes que eu pude falar um pouquinho com vocês. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou muito ansioso agora para o decorrer dessa série, porque... Estamos entrando em uma parte muito incrível da história. Não que nenhuma parte não seja, mas... Essa, em específico, vai deixar as coisas... Num caminho bem interessante. Eu estou tentando dizer que a história vai mudar o seu percurso e... Seguir um ritmo um pouquinho diferente. Mas, enfim... Deixa isso para os próximos episódios. Eu quero agradecer aos membros de Fatal Thief, que apoiam esse canal de uma forma absurda. Então, muito obrigado, Guia Spiner, Panapop, Kono Rendar, Jordana Garcia, Mark, Gustavo Adolfo, Zirena Mamia, Danilo Belmont, Jake Pulse e o Preto das Jogos. Obrigado, de verdade, pessoal, do fundo do coração. E... Eu espero poder continuar contando com o apoio de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Eu provavelmente vou gravar ele logo em seguida, se eu tiver tempo. São seis da manhã. Talvez eu não grave. Mas, enfim... Muito obrigado por assistirem. E até o próximo episódio de Persona 5 Royal. Tchau, tchau. Tchau.